Cada dia mais o consumidor toma consciência dos seus direitos e um instrumento importante nesse cotidiano é o PROCON. E para falar sobre como anda o trabalho do órgão em Ponta Grossa, a gente recebe hoje o Pietro Arnault, que é o coordenador do PROCON em Ponta Grossa. Pietro, prazer em te receber, seja bem-vindo. É uma satisfação para nós estar aqui no seu programa, conversando sobre um assunto que nós gostamos tanto e que temos vivenciado cotidianamente, que é o PROCON em Ponta Grossa, órgão pelo qual eu me apaixonei, a partir do convite da doutora Adelange, do senhor prefeito Pedro Rosgrau, em assumir esse importante cargo de coordenador executivo do órgão. Nós estamos muito contentes porque, a partir dessa visão visionária da administração municipal, foi enviado um projeto de lei para a Câmara que resultou hoje na lei 10.653 de 2011, que é a lei que cria o sistema municipal de defesa do consumidor, cria o PROCON em Ponta Grossa, ou seja, ele foi extinto pela lei e recriado com nuances de efetividade, com nuances de fortaleza, em aspectos jurídicos fundamentais para o que precisa hoje o consumidor na atualidade. O que que isso muda, essa alteração aí da constituição jurídica do PROCON, essas novas atribuições, o que que isso muda para o consumidor da região, Pietro? Quando nós pensamos em sistema, nós pensamos em algo organizado e algo, por exemplo, o sistema digestório, tudo funcionando em harmonia. Então, hoje nós estamos em harmonia com os PROCONs estaduais e também com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E temos mais instrumentos, instrumentos legais para promover fiscalizações, para aplicar as sanções, hoje autorizadas por essa lei, por essa nova legislação, e também afim com instrumentos legais, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, porque hoje nós podemos recolher valores decorrentes das sanções aplicadas pelo PROCON e podemos utilizar o dinheiro com tranquilidade a partir das decisões do Conselho que foi criado por essa lei também. Por quê? Porque a lei de 2001 era muito antiga. Então, o PROCON tinha dinheiro, mas não podia utilizar. Na verdade, ele tinha pouco dinheiro. Quando nós entramos no PROCON, em março do ano passado, o PROCON tinha, e tem até hoje em caixa, 100 mil reais. Só as fiscalizações que nós fizemos à frente do PROCON, a partir de leis municipais e outras leis de interesse do consumidor, são equivalentes a mais de 3 milhões de reais. Alguma coisa nesse sentido. E os grandes vilões aí do consumidor continuam sendo as empresas de telefonia? Ainda continuam sendo os campeões de reclamação? As empresas de telefonia, elas ganham destaque nos rankings nacionais de defesa do consumidor, que são os cadastros de defesa do consumidor, que inclusive vamos publicá-lo, vamos publicá-lo de ponta grossa. Estamos só arrumando e organizando algumas situações, mas eles ganham destaque sim, considerando o grande número de reclamações. Hoje nós temos, como líder no ranking, as pessoas podem, inclusive, pesquisar na internet esse cadastro, uma determinada empresa, só que ela vem resolvendo muitos conflitos em ponta grossa. Nós temos conversado com essa empresa e temos buscado aprimorar o nosso trabalho em conjunto. Hoje temos uma pessoa dessas empresas de telefonia que nos atende diariamente, uma ligação mais rápida, mais efetiva, para resolver o problema do cidadão. E nesse sentido surge também, crescem as reclamações em frente, frente às instituições bancárias, frente às instituições financeiras. Hoje elas estão tomando conta e eu acredito que no futuro, considerando a tecnologia da telefonia e a má prestação de serviços pelas instituições financeiras, que é muito ruim, vão ganhar talvez esse espaço que eu... Esse é um desonroso primeiro lugar aí. E qual é o problema principal, quais são as queixas principais do consumidor com relação às instituições bancárias? Bom, nós temos um problema muito grande com os empréstimos consignados. O cidadão é muito humilde, não compreende aquele contrato que ele está fazendo, acaba pagando os valores mínimos e também, essa é uma situação do empréstimo consignado. Ele tem as situações dos empréstimos, que ele acaba pagando valores mínimos, em cartões de crédito também, e ele acaba refinanciando aqueles valores que ele emprestou, que foram financiados e não termina de pagar nunca. O principal problema é a falta de capacidade das pessoas compreenderem o universo jurídico do empréstimo. Então, o caso do desconsumidor, ele tem um princípio basilar, que é o princípio da vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, Ana, ela é técnica, é jurídica e é econômica. E essa vulnerabilidade jurídica é que a gente mais encontra nesses problemas. Porque, muitas vezes, nem nós, que somos da área jurídica, compreendemos o que a instituição financeira escreveu naquele contrato. E daí nós temos também algumas coisas muito feias que fazem os bancos. A exemplo das tarifas de abertura de crédito e das tarifas administrativas, que são colocadas em todos os financiamentos que o consumidor assina. Inclusive, o PROCON do Estado do Paraná tem liminar, dizendo que não pode colocar as tarifas. Mas todos os contratos têm. Então, há um descaso. Há um descaso com o consumidor. Há um descaso dos PROCONs que não aplicam sanções efetivas, não multam. E não multando, os bancos continuam. E há um descaso, talvez, com outros poderes da República, que acabam privilegiando demais as instituições financeiras do nosso país. E aí, como é que, em qualquer caso, seja de uma instituição financeira, seja de um produto, seja de um, né, de telefonia, que a gente cita esses casos específicos, porque são realmente os campeões, né. Mas, é, plano de saúde também, né, tem conseguido aí uma subida boa nesse ranking desonroso, né. E o pessoal, o consumidor que se sentir lesado em qualquer, em qualquer aspecto. Como é que ele procede para ter a ajuda do PROCON? Como é que se processa isso, Pietro? Quando chegamos no PROCON, Ana, as audiências de conciliação, elas eram marcadas para três ou quatro meses em seguida. Conseguimos, graças à maior efetividade dos softwares e também do pessoal, que tivemos a felicidade de conseguir contratar a administração, estamos conseguindo marcar audiências com 20 dias de antecedência, né. Isso facilita muito para nós. Então, o consumidor, ele vem até o PROCON, imediatamente nós fazemos um contato telefônico, né, para não ter processo administrativo, já privilegiando a boa-fé contratual e a resolução dos conflitos de forma pacífica, né. E damos um prazo para o fornecedor resolver esse conflito. Não resolvendo, o consumidor vem e promove um processo administrativo, trazendo a cópia dos seus documentos pessoais, né, e levando para nós também as relações de consumo, os comprovantes, a nota fiscal, quando ela é entregue, né, e outros documentos que nós necessitamos para abrir o processo administrativo. Em sequência, nós vamos marcar uma audiência de conciliação que pode... 63%, 63% dos conflitos são resolvidos em audiência. Aquela porcentagem que não é resolvida, nós aplicamos, fazemos um parecer, que pode considerar o processo como subsistente ou não subsistente. E daí, a partir daí, o consumidor tem a alternativa dele a procurar a via judicial? Sim, o consumidor tem a alternativa de procurar a via judicial desde o início. Um processo não interfere com o outro. O poder judiciário retira do universo patrimonial do banco, vamos dizer assim, e dá para o consumidor. Nós sancionamos o banco para que não cometa mais essas irregularidades. Só que nós temos tido muita felicidade no PROCON, porque temos aplicado multas, né, e temos feito o processo administrativo nascer, viver e morrer. Isso faz com que as instituições financeiras ou os fornecedores, tanto em Ponta Grossa, Estado e Brasil, estejam muito atentos quando o PROCON Ponta Grossa entrem em contato com eles por telefone. E isso vale também, falando nessa questão de bancos, por exemplo, não vale só para o contrato. Existe desde a questão da fila, as lojas que não põem preço na vitrine. São diversos direitos ou esclarecimentos a que o consumidor tem para ter e simplesmente não acontece. Nesse sentido também o pessoal pode procurar vocês? Olha, passou dos 20 minutos, estou na fila uma hora, o órgão a ser procurado é o PROCON? Sem dúvida, se a pessoa eventualmente ligar para o PROCON e nós não tivermos disponibilidade de ir até aquele momento numa situação de uma fila que passa de 20 minutos ou 30 minutos que antecedem ou são posteriores a feriado, o consumidor pode trazer os documentos dele, porque houve uma infração e nós vamos abrir o processo administrativo da mesma forma. Embora não estejamos naquele momento, na presença física no local, podemos abrir e vamos exigir a mesma situação dos bancos. E esse consumidor que ficou mais de 20 minutos na fila também deve abrir o processo no Poder Judiciário e exigir ali naquele processo dano moral e mais outros danos que eventualmente ele tenha sofrido e que ele entenda que ele tenha sofrido. Dessa forma as instituições financeiras vão começar a respeitar muito mais os direitos do consumidor. Exatamente, o nosso consumidor, ele tem assim, alguns ainda tem o hábito, deixe quieto, não vale a pena se incomodar. Mas se for assim, se o pessoal continuar assim, ninguém nunca vai conquistar os seus direitos, né? Sem dúvida, é. Você não privilegiando um direito pequeno, do ponto de vista teórico e formal, você não está privilegiando um direito grande, vamos dizer assim. Você não pedir nota fiscal traz muitas consequências para o Estado. Tá certo, Pietro. Muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Sucesso aí. O que você precisar, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma satisfação estar aqui com você. Obrigada. A Delirium Flores e Decorações, que é parceira do Autoestilo, sempre assinando a decoração do estúdio, está em novo endereço. Na rua Augusto Ribas, número 402. O telefone da Delirium é o 3225-1748. Quero agradecer a sua audiência e mandar um abraço especial para a Vanessa Renesto, para a Jaqueline e o Augusto, filho dela, e para o Ariel dos Santos. Para os aniversariantes da semana, Luciana Doroschenko Martins, Maria Clara Milhão Silveira, Cláudio Chaves, Cristiane Ribeiro, Leandra Mello Pessoa, Leila Sumikawa, Úrsula Zarpelon, Tuane Onesco, Cristine Diedrich, Jurandir Dias, Eliane Peixado, Rose Martins, Janaína Cabral, Janita Rosa Schiffer, Rosana Wagner, Renato Gomes Napoli, Gisele Alonso Zadorosni e José Carlos Loureiro. Lembrando que o nosso e-mail é anaclaudia.programaautoestilo.com.br e o telefone 913-235-36. E que você pode assistir as matérias do programa no nosso site. Anote o endereço www.programaautoestilo.com.br. Acesse e deixe lá o seu recadinho. E o programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, um grande abraço para você e eu te espero para o nosso próximo encontro em autoestilo. Até lá! Ah! Ooh, baby! Spile me, baby, use satellite. Infrareds to see me move through the night. I'm gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Now you found the secret code I use To wash away my lonely blue smell So I can't deny or lie Cause you're the only one to make me fly So I can't deny or lie 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 So I can't deny or lie